Exegese Hermenêutica, olá! Meu nome é Thiago Santana e eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos juntos. Hoje eu decidi falar deste tema que tenho a plena certeza que é de suma importância para a vida daqueles que estudam a Palavra de Deus e pretendem servir a Deus de todo o coração e com entendimento e entendimento correto. Para começar este vídeo, eu quero recomendar 5 livros, não necessariamente em ordem de qual é melhor ou qual é pior, porque no meu entendimento todos são excelentes, tá certo? Esses livros, um só não é publicado pela Editora Vida Nova, mas vale a pena você lê-lo e adquiri-lo. O primeiro, a Tria de Hermenêutica, a Tria de Hermenêutica publicada pela Editora Vida Nova e a Espiral Hermenêutica publicada pela Editora Vida Nova Manual de Exegese publicada pela Editora Vida Nova do Douglas Stewart O Douglas Stewart que tem um outro livro muito famoso que também é publicado pela Editora Vida Nova que é o Entendes o que Lês, muito bom livro, é trabalho do Douglas Stewart e do Norman Desculpa, é Douglas Stewart e Gordon Free São esses 4 livros da Editora Vida Nova Vale a pena você adquirir, será um bom investimento para a sua vida espiritual para que você se dedique a estudá-los e ter uma correta compreensão da Bíblia E o outro livro é da Unaspe Express que se chama Compreendendo as Escrituras, tá certo? Entre no site da Unaspe Express, entre no site da Editora Vida Nova e adquira estes livros, você não vai se arrepender E aí serão de grande utilidade para você que é estudioso da Bíblia, tá bom? Então, basicamente, qual a importância da Hermenêutica e de Exegese? Veja, a Hermenêutica e Exegese são de suma importância Por quê? A Bíblia foi escrita em um determinado contexto cultural um determinado contexto histórico Por exemplo, aqui eu acho interessante o Douglas Stuart vai fazer uma citação no livro dele em Tentos o que leis, aqui na página 29 que ele diz assim Por que a palavra de Deus tendem a pensar nela apenas como uma coletânea de proposições a serem criadas e de imperativos a serem seguidas Embora, sem variações, haja uma grande tendência a fazer seleções e escolhas entre as preposições e os imperativos Por exemplo, existem cristãos que com base em Deuteronômio 22, verso 5 a mulher não deve usar roupa de homem nessa citação de Deuteronômio 22, verso 5 argumentam literalmente que a mulher não deve usar calça comprida nem short julgando que tais tipos de roupas são próprias do vestuário masculino Contudo, as mesmas pessoas raras vezes entendem literalmente os demais hiperativos daquela lista que incluem a construção de um parapeito no telhado da casa e não plantar de dois tipos de sementes numa vinha e a feitura de bordas nos quatro cantos da roupa que ele está citando o tzitzit da veste judaica Então assim, é interessante e para mim esse comentário do Douglas Stuart ele vem muito bem a calhar, por quê? Ele cita um exemplo, Deuteronômio 22, verso 5 muitas pessoas pegam Deuteronômio 22, verso 5 e é apenas um exemplo de tantos outros aí eles dizem não, a mulher não pode usar calça é só saia e tudo mais aí, mas essas pessoas ignoram que no mesmo contexto fala para não fazer parapeitos em telhados para não plantar dois tipos de sementes na vinha ou seja, por que que no mesmo contexto a pessoa pega uma coisa e deixa outra aí quando é para responder uma coisa eles vão para um contexto histórico tenta se dar toda uma resposta e na verdade esquece o resto então, nesse sentido o contexto é muito importante tanto o contexto histórico, social porque quando nós vamos estudar um texto nós não podemos deixar de lado o seu contexto histórico e social e aqui entra o papel da exegese o que seria a exegese e qual seria a sua tarefa? aqui o Douglas Stuart vai dizer o seguinte a primeira tarefa isso aí está na página 31, viu? a primeira tarefa do intérprete chama-se exegese a exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original o que significado predita o que o significado pretendido a exegese é basicamente uma tarefa histórica é a tentativa de escutar a palavra de Deus no mesmo modo que os destinatários originais devem tê-la ouvido descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia então, qual é o papel básico da exegese? é você descobrir qual o propósito original do autor e o que ele queria dizer aos destinatários nós não podemos, quando nós lemos um texto querido, começar com aqui e com agora grandes problemas doutrinários e teológicos que existem hoje são fruto de estudar a Bíblia apenas no aqui e no agora a pessoa lê um texto por exemplo muitos citam lá em Coríntios quando fala a letra mata, mas o espírito vivifica e a pessoa diz olha, nós não devemos essa coisa de erudição de estudar de forma profunda estudar línguas hebraico, grego teologia sistemática todo esse arcabouço de matérias teológicas deve ser esquecida porque o que importa é o que o texto fala aqui para o leitor agora e isso é muito perigoso primeiro que uma pessoa quando a pessoa diz a letra mata, mas o espírito vivifica ela já está ignorando que muitos teólogos suaram a camisa para ela ler isso porque foi necessário que uma pessoa estudasse grego uma pessoa conhecesse hebraico para traduzir esse texto de forma correta para que ela pudesse ler então assim já é uma contradição a letra mata, mas o espírito vivifica ou seja, se não existisse teólogos conhecedores do grego ela não leria este texto ok? entre vários outros textos que a pessoa pega o texto faz uma leitura e aplica aqui e agora é importante sim o texto deve se aplicar a nossa vida em nossos dias no nosso dia a dia mas para que eu corretamente corretamente traga o texto para os nossos dias e aplique na minha vida hoje eu preciso conhecer o seu significado teológico no contexto em que ele foi escrito ok? então eu preciso ir por exemplo lá em Corinto por exemplo há uma situação por exemplo Paulo fala do uso do véu então eu preciso conhecer o contexto histórico e social de Corinto ok? por exemplo Corinto era uma cidade portuária e por ser uma cidade portuária ela recebia gente de todos os cantos do mundo antigo ou seja da época deles era uma cidade cosmopolita com bastante influência da cultura filosófica levando em conta que o culto daquele tempo havia muito a questão da sensualidade das prostitutas cultuais e tudo mais que existia no culto pagão então tudo isso influenciava aquela época o pensamento Paulo está escrevendo num contexto dentro desse contexto social e histórico o que determinadas palavras queiram dizer por exemplo eu lhe dou um exemplo se você entrar no meu canal eu até vou deixar o link aqui na descrição por exemplo quando eu vou falar sobre a questão da carne de porco por exemplo muita gente pega Timóteo capítulo 4 para falar que pode comer qualquer coisa mas Paulo não está falando disso o assunto ali é outro esquecem-se do contexto histórico então veja até mesmo nos debates quando você está discutindo ideias com uma pessoa e às vezes você discorda dela eu percebi isso já há algum tempo estudando hermenêutica exegésia eu cheguei a esta conclusão não adianta por exemplo porque se eu debato com uma pessoa a respeito do arrebatamento secreto raramente ela terá uma ideia ela mudará de ideia até porque essa pessoa tem um pressuposto hermenêutico diferente do meu então por exemplo a minha escola no que tange a interpretação profética é historicista e no que tange o restante das escrituras gramático histórico uma pessoa geralmente que interpreta o arrebatamento secreto ela é de escola dispensacionalista então são duas claro que nem todas as pessoas que defendem o arrebatamento secreto elas sabem disso elas sabem qual a escola que elas pertencem mas deveriam e deveriam saber também porque que não são historicistas porque que não são futuristas porque que não são críticas históricas por exemplo porque eu não sou crítico histórico porque eu não sou dispensacionalista porque eu não sou preterista eu sei e aí cada um deve saber porque não é e entender porque que aquela escola teológica a qual ela é adepta surgiu em que momento surgiu como surgiu ok isso é extremamente importante para o estudo teológico então hoje eu entendo que uma pessoa quando você geralmente está num debate discutindo algumas ideias com uma pessoa você na maioria das vezes você vai perder o seu tempo por que? porque os pressupostos hermenêuticos são diferentes talvez o mais sugerível seja você conversar e dialogar com ela a respeito dos pressupostos por que que a escola por exemplo dispensacionalista não pode ajudar a compreender a escritura no seu sentido pleno e real ou seja alcançar o objetivo original do texto talvez essa seja uma boa ideia e eu confirmei isso por exemplo na minha aula ontem meu professor eu faço teologia faculdade de teologia e o meu professor estava falando sobre isso e ele em determinado momento ele diz olha você por exemplo às vezes você está num debate você está conversando com a pessoa e você vai apresentar 100 mil textos para ela você vai apresentar vários 100 mil textos assim uma expressão bem exagerada mas você apresenta ali para ela sei lá 20 textos e aí a pessoa pega e para você aquilo está claro mas para ela aquilo não está claro por que? porque a compreensão dela o modo dela de olhar para o texto é diferente do seu e isso implica em hermenêutica entende? porque a visão hermenêutica dela é diferente é interessante também e aqui hermenêutica ela pode alguns chamam de ciência da interpretação de texto e tudo mais um sentido bem interessante que eu acho que o Gordon Free e o Douglas Stewart colocam no livro Compreendendo as Escrituras que uma vez que hermenêutica é interpretar seria interpretar e aplicar em nossos dias ou seja quando eu faço uma hermenêutica quando eu faço uma análise hermenêutica que ela vem de uma exegésia sólida eu tenho a correta compreensão do texto para os meus dias e eu não vou pegar um texto simplesmente e aplicar aqui e agora de qualquer forma por exemplo muitas pessoas pegam primeiro aos Coríntios capítulo 3 versos 16 e 17 quando diz ali quem destruir o templo do Espírito Santo será destruído ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e tal aí a pessoa pega e aplica agora não que o nosso corpo não seja o templo do Espírito Santo nosso corpo é o templo do Espírito Santo mas o texto ali não está dizendo isso porque Paulo está falando com a igreja de Corinto o templo ali a qual ele se refere é a igreja que não estava sendo edificada pelo comportamento e forma de ver a teologia bíblica e os apóstolos os discípulos de forma errada ao que parece eles estavam uns tinham seguido Cefas outros Apolo outro Paulo e eles estavam discutindo ali qual seria o líder melhor qual o líder deveria seguir qual que estava certo qual que estava errado e quando na verdade não havia isso entre os líderes e o propósito era outro diferente então Paulo argumenta vai argumentar do capítulo 1 até o capítulo 1 eu teria que ver aqui do capítulo 1 até o capítulo 4 21 ele está traçando um argumento inteiro para trabalhar a unidade da igreja como que a igreja deve pensar como que a igreja deveria estar estruturada então basicamente ele não está falando para o membro para a pessoa em si individualmente mas sim para a congregação quando ele diz vós sois templo do Espírito Santo e quem destruir o templo será quem destruir o templo de Deus será destruído e tal então assim não tem esta ideia no texto quando você analisa o texto por completo e o contexto histórico e social onde o texto está inserido entende então isso é muito importante eu mesmo vejo aqui no canal em alguns lugares assim as pessoas me fazem comentários nos vídeos que sinceramente as vezes não dá nem vontade de responder porque gente é uma ignora totalmente o contexto histórico do texto social do texto por exemplo a pessoa me cita lá quando eu falo de alimentação Romanos Romanos não Primeiros Coríntios capítulo 10 acho que é o verso 25 acho 28 que diz assim comei de tudo que está no mercado é só um exemplo comei de tudo que está no mercado ah não então nós podemos comer tudo no mercado eu digo para a pessoa então faz o seguinte vai lá pega um pote de veneno de chumbinho e coma sabe coma não está dizendo para comer de tudo que está no mercado ah não mas isso não pode vai lá e compra sei lá um rato e come por exemplo lá em alguns países mas as pessoas não querem porque querem adaptar o texto aquilo que é o seu gosto aquilo que é o seu gosto e qual é o papel da exegese nesse sentido é que eu olhe para aquele texto e entenda que Paulo está o que Paulo está falando ali ok Paulo está falando de alimentos sacrificados a ídolos de comer ou não alimentos que eram vendidos no mercado em que eram sacrificados a ídolo e o argumento de Paulo é que o ídolo não é nada então não tem importância essa pessoa comer aquele aquela carne que estava sendo vendida não tem nada a ver com alimentação levítica de Levítico capítulo 11 assim como vários outros textos que são usados então é de suma importância você compreender isso outra coisa a bíblia ela é literatura também dentro da literatura existem vários genes literários então você tem narrativa você tem prosa você tem poesia você tem epístolas você tem os evangelhos você tem as parábolas ali então você tem vários tipos de literatura diferente e não tem como você querer por exemplo ler uma poesia e interpretar uma poesia da mesma forma que você interpreta uma narrativa porque a forma como o texto está escrito que o texto está estruturado ela é diferente a poesia ela muitas vezes tem até uma linguagem metafórica e tudo mais a narrativa ela já vai tender a ser mais literal a contar o que aconteceu entende então isso é aqui são algumas dicas algumas instruções para você pensar para você refletir para você dar uma analisada nos seus pressupostos nos seus estudos você buscar conhecer mais sobre hermenêutica mais sobre exegese como interpretar a bíblia porque é importante interpretar a bíblia tá certo por exemplo aqui na página 38 o o ele o Gordon Freire ele argumenta o seguinte a razão porque não devemos começar com o aqui e atualmente é que o único controle apropriado para a hermenêutica se acha na intenção original do texto bíblico veja ele diz por que nós não devemos começar com o aqui e o agora ou seja peguei o texto aqui eu tenho uma bíblia na mão ok eu abro o texto aqui e leio por exemplo quando Jesus diz para Judas e o que tiver que fazer faça logo por que eu não posso porque por exemplo ah o cidadão imagina o cidadão tá pensando em se matar aí ele abre a bíblia e ele lê o que tiver que fazer vai e faça agora já pensou o estrago que vai fazer o camarada vai se matar por que porque foi direto por aqui e por agora se ele tivesse pegado o texto olhado para todo o seu contexto ok em que ele está inserido ele teria uma compreensão totalmente diferente do texto e muitos textos que são usados hoje para alicerçar determinadas doutrinas só são utilizados porque se esquece totalmente contexto histórico contexto social se esquece contexto político da época que está envolto no contexto social se esquece o contexto literário ou seja a forma literária do texto então tudo isso é importante e também eu vou deixar na descrição deste vídeo um artigo que eu escrevi sobre a estrutura literária de Gênesis 1 para você entender a importância da análise literária de um texto para compreender como que o autor articula como que o autor trabalha você ver um pouquinho de como funciona a exegese tá certo? que o senhor possa estar com você e acompanhe os nossos vídeos compartilhe com o máximo de pessoas que você puder se você não se inscreveu em nosso canal inscreva-se e não deixe de se inscrever até a próxima